Lula ou Bolsonaro, vidente prevê novo presidente do Brasil, mas anuncia seu falecimento precoce. Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá. Em entrevista exclusiva, vidente disse cartas revelaram morte do próximo presidente eleito do Brasil e quem será substituto. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceira, uma delas se chama Magalu, e a outra é a loja americana, link, logo abaixo da descrição, boas compras. Ainda faltam 10 meses para as eleições presidenciais e os brasileiros já estão comentando quem poderá ser o novo chefe do poder executivo federal. Conforme apontam as pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula, PT, teria chances de ser eleito caso as eleições ocorressem hoje. Segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa IPEC, político teria 48% das intenções de voto. Já Bolsonaro, PL, perderia as eleições com apenas 21%. Mesmo que ainda não seja possível garantir os números da pesquisa, um vidente decidiu ver nas cartas qual será o destino do futuro presidente do Brasil. Em uma live realizada em parceria com o canal TV News no começo de janeiro, o vidente mestre José disse quem será eleito no próximo pleito presidencial, em outubro. Além disso, o médium afirmou que o mandato não será cumprido até o fim, pois ele morrerá no cargo. Veja abaixo o vídeo do momento da fala do mestre José. Vidente diz que futuro presidente do Brasil vai morrer e como ficará casamento de Bolsonaro na previsão de mestre José. Ele lembrou que essa é uma eleição que promete ter muito envolvimento dos brasileiros na disputa. Jair Bolsonaro estará debilitado em sua saúde. Já a terceira via não emplacou ainda. Sérgio Moro provavelmente não chega à campanha política como candidato a presidente. Lula e Bolsonaro são amados e odiados. A eleição não vai ser fácil. Só a morte tira a vitória do ex-presidente Lula, afirmou o médium ao consultar as cartas. De acordo com o mestre José, quem vencerá as eleições será Lula, mas ainda é muito cedo para o ex-presidente levar no primeiro turno. Contudo, após a sua vitória, existe uma previsão de morte para Lula. O que entristecido muita gente e eu venho falando é que eu vejo ele não terminar o seu mandado e ele vai morrer em pleno mandato. Decretou o vidente ao tirar as cartas. O vidente destacou que a figura do vice-presidente será importante para o Brasil. Caso as previsões de mestre José se concretizem, uma das possibilidades seria que Geraldo Alckmin, PSB, assumirá a presidência. Gostou do conto?